Tá, então, sabe o que eu vou fazer? Quero saber quem que tá aniversariando. Sem cantor, pelo amor de Deus! De forma alguma. Você acha que você vai se despedir da gente sem pagar o mico, Marise? Então vamos pagar o mico, vai. Bom, só pra despedir, gente, só pra vocês saberem. A Marise fica até hoje com a gente, segunda volta a Rê, mas depois a Marise volta pra poder as férias da Rê. Depois eu volto, exatamente. A Regiane vai tirar férias mais ou menos daqui umas duas semanas. E aí eu volto de novo, então não vou me despedir, me despedir desse jeito. Logo eu tô por aí. E tem matéria também que eu acabo fazendo. Então, é isso. Meu amor. Bom, a gente já vai começar. Ai, ai, ai. Que coisa. Eu sofro antes, né? Vai, vai. Respira, amiga. Vai que dá certo. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem? Você também não sabe nada. Engraçado que eu sei cantar. Não é uma ironia? É, é, é... Peraí. Vai, aumenta. Amanhã, redobrada a força, pra cima de excesso. Desculpa, Brasil. Eu não consigo. Eu sei cantar. Débora, você catou essa expressão, né, Débora? Não dá. Essa canção da Marise foi maravilhosa. Não dá, eu tentei, eu esforcei, eu tentei fazer uma conexão com o meu inconsciente. É tão profundo. Miga, segura, porque pode dar ruim isso daí, viu? Não, mas não, calma. É de acessar arquivos, né, do passado, de coisas que você já viu. Bom, hoje é aniversário do Guilherme Arantes, gente. Ai, Guilherme Arantes. Um beijo enorme pra você, viu? Um beijo maravilhoso. Hoje também é aniversário da atriz Isis de Oliveira. Parabéns pra você, Isis. Ah, agora, Marise. O que que aconteceu? Ai, não, de novo? Marise, olha, você não vai comer o biscoito da Lumbonomete se você não acertar essa. Ai, gente, eu já falo que eu não sei mesmo. Eu não sei o que acontece. A cara de pânico dela. Vai, vai. Quem? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem? Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu vou fingir que eu não sei. Pelo amor de Deus, você me dá a resposta. Acerta, por favor. Vai, faz a coriça. Você lembra que era assim? Sim, poxa. Ai, como que era depois? Ai, eu já não sei. É a nossa Daniela. Daniela Mercury. Parabéns pra você, minha linda. Beijo enorme. Aê, Marise. Maravilhosa. Não, gente, pelo amor de Deus, se eu não acertasse. Hoje também é aniversário do ator Pedro Brício, fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Pedro. Beijão pra ele. E a gente já tinha cantado essa bola ontem, porque hoje é aniversário dela, a filha da rainha dos baixinhos, da Sasha Menegh. A Sasha. Parabéns pra você, Sasha. 19 anos. Linda, maravilhosa. Olha, é aniversário também de uma cantora britânica, mas essa daqui a gente não tem a moça. Yes. Porque a gente sabia que você não ia acertar de jeito nenhum. De jeito, mas... De jeito nenhum. Porque ela... Não dá. Não dá. Que tristeza. Ela tem algumas músicas que tocam bastante em rádio pop aqui no Brasil, bastante conhecida principalmente pelo público teen, mas não é tão popular igual as outras, né? É o aniversário da Cher Lloyd. Parabéns pra Cher Lloyd. Se eu não me engano, ela já veio fazer show no Brasil. Já veio, acho que sim. Há uns dois anos, no Cultura Inglesa Festival. Bom, enfim. A gente finaliza aí a nossa lista com a atriz Alexis Arquete, fazendo aniversário hoje também. Parabéns pra você. Parabéns. E parabéns também pra você, que é telespectador, que a gente não sabe que você está aniversariando. Um beijo no seu coração. Você tem beijo? Eu acho que eu acabei de dar uma gafe tão grande. O que é que gafe? Se eu não me engano... Ai. O que que aconteceu? Ainda bem que não existe mais o CQC. O que que aconteceu? É porque, se eu não me engano, a Alexis morreu. Desculpa, gente. O que? Eu acho que a Alexis morreu. Desculpa. É verdade. Desculpa, na minha consulta não constava a data de morte, gente. Perdão, mas eu acho que ela faleceu já. Ué, mas... Eu acho. Eu acho. Perdão. Imagina, imagina. É verdade. Ela faleceu no ano passado. No ano passado. Mas, enfim. Um beijo pra família. Ela morreu no ano passado. Um beijo pra família. Não, mas não fica sem graça. As coisas acontecem. A gente não pode mandar beijo e prestar uma homenagem pras pessoas que se foram também. Ai, que vergonha. Não. Não. Olha, eu acabei de consertar. Não fica assustado. Obrigado, Marise. Obrigado. Tá tudo ótimo. Obrigado. Muito bem. Vamos lá fofocar, meu amor. Vamos lá. E aí, tá comendo os biscoitinhos? Estou comendo o meu biscoito aqui, gente. O biscoito. Você não comeu o meu, né? Não, o senhor tá aí, ó. Então tá bom. Vamos em frente. O que a gente começa aqui? A gente vai começar aqui com um plantão médico importante pra nós, né? Que a gente tava super apreensivo quando soubemos da internação da Rogéria. Bom, a novidade que a gente traz aqui, que o empresário dela divulgou, que ela já recebeu alta. Ela já está na casa dela descansando. Então está passando super bem. O empresário disse aí pra coluna Retrato da Vida que ela passou por uma série de exames. Está bem. Está fora de perigo. Falante e feliz. E a gente fica feliz por ela também, né? Porque a gente pegou a gente desprevenido quando soubemos da internação dela. E a gente lembra, né, que ela deu entrada no hospital porque ela tava apresentando um quadro de infecção urinária, se eu não me engano, né? E aí ela chegou a ser alimentada por sonda, teve pneumonia e convulsão no hospital. E aí, dia 21, ela já tinha deixado a UTI com o melhor aí no quadro de infecção generalizada, na verdade, desculpa, gente. Não foi infecção urinária, não. Foi infecção generalizada. Foi generalizada. Super, 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 super. Até mesmo infecção urinária, né? Claro, claro. É porque pode evoluir. Exato, exato. Infelizmente, eu perdi uma grande amiga minha por causa de infecção urinária, você acredita? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de casos gravíssimos de infecção urinária. Olha que sério. Ela começou a sentir dor, 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 foi pro hospital, aí evoluiu e... Evoluiu, generalizou e aí aconteceu. Foi sempre tomar muito cuidado sempre, né? Tem, tem muito. Não pode brincar, é deixar pra lá esses sinais que o corpo dá, né, gente? É, eu sinto pela sua amiga, sinto de verdade e assim, tô muito feliz pela Rogéria. Que bum, né? Exato. Que bum. Exato. Agora vai poder, será que ela já vai naquele compromisso? Porque ela já tinha um compromisso. Então, eu acho que aquele que o empresário tinha prometido já foi, porque foi no final de semana agora. Eu achei que fosse ser agora em agosto. Não, não, já foi. Ele tava, assim, eu acho que ele tava mais apreensivo que a Rogéria, pra ele, pra Rogéria melhorar logo. Só que a Rogéria ficou internada, né? Não, não dá. Teve que descansar. Não dá. Só que ela tem outros compromissos aí agendados e provavelmente os que foram cancelados vão ser remarcados, né? Os shows que a Rogéria faz Brasil afora. Então, melhoras, descansa, viu, Rogéria? Descansa. Pra depois você voltar com tudo ao trabalho, viu? É, em primeiro lugar é sua saúde, aí depois vem os compromissos. Senão você não vai dar conta, né, mulher? Que é isso? Bom, a gente vai falar agora de Evaristo Costa, gente. Porque ontem a gente já tinha antecipado algumas informações aqui. Já tínhamos falado que ele ia, de fato, sair lá da Globo. Só que enquanto a gente tava aqui no programa, tal, conversando com vocês, o Evaristo divulgou um vídeo nas redes sociais. E quando a gente foi ver, infelizmente, nosso programa já tinha acabado. Então, vamos mostrar o vídeo que ele gravou pro público dele se despedindo? E aí, tudo bem? Tô aqui pra dar um recado pra vocês. Tô saindo mesmo. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Mas tô feliz por ter tomado essa decisão. Ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço os meus milhões de fãs, seguidores. Esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço a minha família. Em especial a Amália, a Francesca e a Antonella, que por tantos dias, natais, feriados, fins de semana, abriram mão do esposo e do pai pacientemente. Eu preciso descansar. Preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim. Ah, adorei. Uma baita despedida legal. Sim, foi legal. Chega uma hora que você precisa descansar mesmo. Vai saber a pressão que ele vivia lá na Globo. Ele vivia há 14 anos fazendo a mesma coisa ali na Globo. Talvez ele tenha analisado outras possibilidades profissionais. Uma coisa que a gente tava comentando aqui na maquiagem, inclusive antes do programa começar, foi o seguinte. O Evaristo tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Suponhamos, gente, suponhamos que o Evaristo tire aí de salário na Globo ali na casa dos 50 mil reais. Um post patrocinado que ele fizer no Instagram dele paga o salário dele. Paga, claro. Um post. Só que é uma coisa que ele não pode fazer hoje em dia. Por causa. Porque o contrato dele com a Globo não permite que ele faça propagandas comerciais. É, é o jornalismo. E assim, não tô falando que ele saiu pelo dinheiro e tudo mais, mas é que a gente acredita que nesse momento o Evaristo tenha vislumbrado outras possibilidades na carreira dele, né? Tem essa onda de jornalistas que migram pro entretenimento. Pode ser que o Evaristo no futuro faça isso também. Pode ser. Ou ele vai se aproveitar desse momento dele de grande popularidade nas redes sociais pra lançar alguma coisa voltada pras redes sociais. Enfim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que parado ele não vai ficar, porque até mesmo isso ele deixou bem claro nesse vídeo que ele gravou aí pros fãs dele. Então, é triste, né? A gente fica um pouco chateado porque a gente gosta do trabalho dele. Embora ontem a notícia que tenha sido divulgada lá no site do Daniel Castro, notícias da TV, dizia que, na verdade, o Evaristo não era tão bem avaliado ali dentro pela alta cúpula da Globo, mas pra nós que recebemos o trabalho dele, né, em casa, pra gente já tava de ótimo tamanho, né? A imagem que chegava pra nós era perfeita. Exato, exato. Não tem nem o que falar. E a maneira como ele trazia as notícias também, né? De uma maneira mais leve, um pouco mais explicativa, um pouco mais... Explicadas de uma maneira mais simples, sabe? Pra as pessoas em casa poderem entender, porque não necessariamente a gente entende de todos os assuntos que são colocados, né? Economia, política, enfim... É, você tem que ter uma forma bem específica pro público entender. Exato, exato. Não dá pra vir aqui fazer aquele jogral, tal, ficar usando termos técnicos. O Evaristo fazia parte dessa nova onda aí de jornalistas e apresentadores que deram uma sutileza na maneira de apresentar os telejornais da Globo, que sempre foram muito cisudos, né, Má? Então, assim, a gente fica chateado por isso, né? Porque a gente perde uma pessoa que a gente tava acostumado a assistir, que é uma pessoa super legal, mas feliz por ele, porque agora ele vai trilhar outros caminhos e ele está feliz. Foi uma decisão que ele tomou. Então, se ele tomou essa decisão, não foi de agora que ele tava pensando em fazer isso, não. É, porque, assim, leva tempo pra pensar em algo do gênero. Deve ser muito difícil, é o que ele falou. Foi muito difícil. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Pois é. Só que ele tá levando isso numa boa, sabe? Até os fãs dele foram brincar com ele nas redes sociais, perguntando Ah, Evaristo, eu tô vendendo bolo de pote e vendendo uma rifa aqui pra poder fazer meu intercâmbio. Me ajuda. Ele falou assim, agora eu não posso, porque eu tô desempregado, né? Aí ele falou assim, que parado ele não vai ficar. Se qualquer coisa, ele vai vender miçanga na praia, sabe? Como se precisasse, né? Ah, eu acho que ele vai se tornar um grande empreendedor. Ah, eu também acho. Nossa, tem tantas possibilidades. Olha, muitos jornalistas que romperam com a Globo, romperam e não se deram mal na profissão, né? A gente tem aí o exemplo da Ana Paula Padrão, que migrou, foi fazer jornalismo em outras emissoras. Abriu uma produtora. Ela tem uma produtora forte, ela dá palestras no Brasil inteiro. Então, assim, é uma profissional super respeitada, agora é diretora de uma revista super importante, que é a Cláudia. Então, assim, ela tá trabalhando em outras frentes, sim, não deixou o jornalismo de lado. Ela só deixou o telejornal da Globo, que era o jornal da Globo da noite, né? Tem também a Lilian Wittfib, que se afastou da televisão e tá super bem na profissão, que se afastou da TV e tá super bem na profissão. Enfim, vários outros exemplos. O Evaristo é mais um deles, que agora vai trilhar o caminho dele, seja ele qual for, né? E logo a gente vai saber, né, o que que ele vai fazer. Vamos lá falar com o Gabi. Gabi, a gente vai falar sobre o que agora? Bom, a gente já tava comentando... Oi? Abra o seu coração pra mim. Vou abrir o meu coração. Na verdade, eu tô amando a Ana Furtado, gente, cada vez mais. Por quê? Porque, assim, ela sempre foi muito zoada nas redes sociais. Porque, ah, ela vem, Ana Furtado, de novo, substituir fulano. Ah, ela vem, Ana Furtado, substituir não sei quem, não sei o que lá. Ah, ela só consegue programa porque é mulher do Boninho. Ai, que maldade. Gente, é muita maldade em cima da Ana Furtado. É maldade mesmo. Só que aí, essa bela, essa maravilhosa, tá fazendo desse limão uma bela de uma limonada. O que que ela tá fazendo? Ontem, quando o Evaristo Costa anunciou a saída do Jornal Hoje, sabe o que ela fez? O quê? Ela mesma? Eu não vou falar, vou mostrar pra vocês. O que que ela fez? Mostra, gente. Aí, ela na bancada do Jornal Hoje, substituindo o Evaristo Costa. É porque ela substitui todo mundo. Exato. Aí, na legenda, ela colocou, boa tarde, está no ar o nosso Jornal Hoje. Evaristo, querido, bom descanso, que seja tudo maravilhoso. Mas aí, essa foto não é recente, porque ela tá com o cabelo bem preto agora. É verdade, é verdade. Eu acho que é verdade. É, não é? Ela fez essa montagem aí, colocou nas redes sociais. E olha, mandou muito bem, Ana, mandou muito bem. E é aquilo que a gente tava comentando aqui. Teve gente que falou que o Evaristo Costa tava pedindo demissão da Globo porque ele estava cansado de substituir os grandes nomes da emissora. A Ana Furtado, assim como muitas outras pessoas, encara isso como uma grande honra, você ser substituto de grandes nomes. Bom, eu posso falar com muita força aqui, que é uma honra, é uma responsabilidade tamanha de eu vir aqui e assumir o posto de uma apresentadora que tá há tantos anos. Gente, é uma honra. As pessoas falam, ai, até quando vai ficar como um step? Gente, é um baita trabalho. É um baita trabalho. É um baita trabalho. Inúmeras pessoas gostariam de estar, tanto nesse meu lugar que eu tô aqui apresentando, tanto no lugar que a Ana tá fazendo, na proporção que a TV Globo tem, não é? Exato. Então eu acho que assim, acredito que seja recalque das pessoas. Eu também comecei aqui na Gazeta substituindo. O Fefito, por exemplo, que é super querido, super amado por muitas pessoas, eu comecei aqui na Gazeta fazendo as sérias dele. Então assim, é toda uma questão de tempo, né? É claro que é. E a Ana Furtado, ela tem o programa dela na Globo, ela, enfim, é substituto oficial da Fátima Bernardes, ela levanta, corta, ela saca, ela faz tudo. Ela faz tudo. Então assim, talento, essa moça já provou que tem. Lógico que tem. Ela é casada com o Boninho, gente. E daí? Assim, paciência, lidem com isso. Se ela não tivesse talento, ela não estaria fazendo o trabalho, porque não é fácil segurar um programa, eu não sei quantas horas tem o encontro. O encontro tem uma hora e meia de duração. Uma hora e meia, mas assim, a gente... Ele é bem dinâmico, né? Mas o tamanho dele, qual auditório, trocentos mil convidados e várias pessoas que você tem que entrevistar ao mesmo tempo. São pautas muito dinâmicas. Isso. Você tem que saber conduzir. E assim, ela tá sabendo brincar, ela tá sabendo tirar proveito dessa história de redes sociais, porque poderia muito bem fazer, como vários artistas aí, ficar nervosinho e começar a dar ser mão em fã. Ela tá adorando essa brincadeira. E Ana, um beijo enorme pra você. Eu só tô te amando por causa... Um beijo, eu também. Assim, tô te amando mais por causa disso ainda. Você se importaria no lugar dela? Com o que as pessoas falam? De forma alguma. Sinceramente. De forma alguma. A gente até tava comentando isso na maquiagem, eu e a Luciana Magalhães. A gente tava falando lá. Gente, é impossível ele tá, assim, o Evaristo, por exemplo, tá chateado de ter que substituir um William Bonner. Imagina. Substituir o Tadeu Schmidt no Fantástico. Não é isso. Não faz o menor sentido ele ficar chateado por ser substituto. Qualquer um de nós, quando somos escalados pra substituir outras pessoas que a gente admira, que a gente gosta, gente, isso é uma baita de uma honra. É um sonho. E pro Evaristo, com certeza, foi. É um sonho. Engraçado, o que é ruim que a pessoa deveria ficar chateada é se ficar desempregado. Exato. Não é? Não é? Não ser considerado um bom profissional. Exato, porque se você não é um bom profissional, você não tá ali. Exato. Eu acho que essa história... Comentário bem vazio. Foi bem besta. Mas enfim, vamos seguir adiante? Vamos. Porque eu prometi aqui uma notícia em primeira mão, exclusiva pra vocês aqui do Revista da Cidade. Qual que é? Pois é, menino. O negócio é bombástico, viu? Tá preparado aí pra bomba, Galdino? Porque essa bomba aqui é das boas, viu? Bom, a gente tem a nossa amiga Fabiola Hyper, né? Fabiola Hyper, ela que parou com o blog dela, tá só lá no Balanço Geral, tá mandando muito bem no quadro A Hora da Venenosa. Um beijo enorme pra você, Fabiola. Um beijão, Fabiola. Ela, desde a época do blog, ela tem uns nomezinhos aí, ela dá umas provocadas na Cláudia Leite. Ah, é? Ela chama a Cláudia Leite de genérica da Ivete Sangalo. Ai, gente. Aí ela andou dando umas notícias de que a Cláudia Leite não tava fazendo muitos shows, que ela tava cantando em buffet, churrascaria, estacionamento de shopping. Aí a Cláudia Leite ficou pé da vida, foi lá e processou a Fabiola Hyper no começo desse ano. Ok, Fabiola Hyper foi chamada pra comparecer na primeira audiência. Fabiola Hyper compareceu. Cláudia Leite apareceu? Não. Não apareceu. Foi marcada uma segunda data. Fabiola Hyper compareceu. Cláudia Leite apareceu? Não. Não apareceu. Ué, por que que processou, então? A terceira vez foi nessa quarta-feira, gente. Dia 26, foi a terceira audiência, o terceiro encontro marcado entre as duas. E aí? Fabiola Hyper tava lá. E a Cláudia Leite? Não. Não apareceu. A Cláudia Leite abriu esse processo de calúnia e difamação contra a Fabiola Hyper por conta dessas provocadas que a Fabiola Hyper faz contra ela, né? Só que a Cláudia Leite, ela comprou passagens para a Europa, hoje inclusive ela está na Itália com o marido dela, curtindo férias, descansando e tudo mais. Ela comprou, dias antes dessa audiência, passagens para curtir as férias. E aí, o juiz que tava julgando o caso, ele tomou conhecimento da data de compra da passagem, ele analisou a data em que havia sido marcada a audiência e aí ele falou assim, Ah, então peraí, ela já sabia a data da audiência e ela foi e comprou a passagem depois disso. Então assim, ela criou esse compromisso, ela está fugindo do processo que ela mesma abriu, então eu julgo aqui que a Fabiola Hyper não tem mais como ser punida por esse caso e encerrou o caso. Mas claro que encerrou, a pessoa que entrou passando foi... Exato, a parte interessada era a própria Cláudia Leite, ela que processou, sentiu ofendida e não compareceu as três vezes em que ela foi acionada, né, para comparecer. E ela não mandou nenhum representante ainda por cima, nada. Então assim, o juiz falou, opa, peraí, que palhaçada é essa, né? A gente está vindo aqui trabalhar e a moça está se sentindo ofendida, está se sentindo prejudicada, não está aparecendo. Então encerrou o caso, Cláudia Leite não tem mais como processar a Fabiola Hyper por chamá-la de genérica da Cláudia Leite. Então assim, abre um precedente para a Fabiola continuar cutucando a Cláudia Leite da maneira como ela já cutuca, porque assim, se a Cláudia Leite resolver abrir um novo processo, o juiz que for julgar o novo caso vai falar assim, ah, peraí, ela não comparece às audiências? Ela está se sentindo ofendida? Ele vai ver esse histórico. Já ignora de cara. Então Cláudia Leite, infelizmente, só causou prejuízo para a justiça, né? Porque a gente pode falar que é um prejuízo para a justiça, porque designou os nossos magistrados a reservarem o horário, esperarem por ela e deixar outros casos de outras importâncias de lado para julgar o caso dela que ela não compareceu. Complicado. É complicado isso, viu? Complicado. Vamos lá para o Gabi. O que a gente fala agora, Gabi? Outra bomba ou não? Agora é o nosso momento paradinha. Paradinha. Por que você vai embora sem ter um novo momento paradinha aqui no programa, gente? Porque, ó, Anitta está bombando. A gente sabe disso. Muito. Todo mundo está querendo a Anitta. Todo mundo quer a Anitta. Ela é a nova cereja do bolo aí da música pop internacional, viu? Porque ela já fez lá a música com a Iggy Azilha, fez uma com o Major Lazer e agora a novidade é que ela está em parceria com o Tyga, que é um dos rappers mais queridos ultimamente também da música pop. Ele tem feito várias colaborações aí com muitas artistas queridas pelo público e agora quem vai fazer uma parceria com ele é a Anitta. Ele convidou ela para participar de uma música aí do próximo álbum dele, né? Ele fez um anúncio nas redes sociais falando que vai lançar essa música com a Anitta. Estamos todos ansiosos. O Tyga é aquele rapper que, logo antes da Anitta divulgar a parceria com a Iggy Azilha, eles foram fotografados juntos lá em Los Angeles. E aí muita gente, aí os sites internacionais começaram a falar assim, quem é essa mulher do lado do Tyga, né? Tipo, especulando, será que é a nova namorada e tal, né? Não, eles tinham saído para jantar justamente para falar sobre essa parceria deles, né? E aí, se eu não me engano, o Tyga, ele teve, ele namorou uma das Kardashians, se eu não me engano. Por isso que todo mundo também tem muita curiosidade sobre o trabalho dele. E, enfim, ele tem um nome conhecido lá fora também, por conta desse vínculo com a família Kardashian. Se eu não me engano, se eu não me engano, ele namorou sim uma das Kardashians. Depois eu vou ver direitinho com qual delas foi. Aí tá a foto, ó. Essa foto foi divulgada antes da parceria da Anitta com a Iggy Azilha. Então, foi aí que começou essa parceria. Essa menina não para. E não tem que parar. Não para nunca. Não pode. É um furacão. Não pode parar. Mas é que cada dia é uma coisa nova. E tá certa ela, né, Marise? É, não, não. Eu tô falando que tá ótimo. Não, eu sei que você não tá colocando outra conotação, não. Mas, assim, ela não tem que parar. Ela tá jovem. Ela tá na flor da idade. Ela tá, assim, com toda energia, com um mundo de possibilidades pela frente. Quer queira ou não, quer você goste ou não da Anitta, talvez ela não agrade você, o seu gosto muito. Mas ela agrada a grande maioria. Ela agrada muita gente. E, assim, por mais que você não goste, a gente tem que bater palma para o que ela está conseguindo fazer. Porque vamos parar pra pensar na quantidade de artistas brasileiros que tentaram carreira internacional, foram aí, ficaram dependendo de gravadora, de empresário e tudo mais, e ninguém conseguiu fazer virar uma coisa em tão pouco tempo igual ela tem conseguido fazer. E ela está fazendo tudo por conta própria. É por isso que tem gente que fala assim, Ah, Gabriel, você puxa muito o saco da Anitta. É que, assim, gente, não... Eu falo pra vocês, não necessariamente o som da Anitta é o som que mais me agrada, mas eu bato palma pra pessoas que têm... Pela visão dela. Que têm, assim, conseguem realizar os seus próprios sonhos e não ficam esperando que o mundo resolva os problemas dela. Não, ela tem uma maestria de ir atrás. Exato. É exatamente o que a Anitta está fazendo. Ela percebeu que as pessoas que estavam com ela no passado não iam dar ferramentas e subsídios pra ela realizar o sonho dela. Ela falou assim, olha, se essas pessoas não estão me ajudando, eu sei como fazer, então eu vou atrás. Ela foi estudar inglês, ela foi estudar espanhol, ela começou a seguir as pessoas nas redes sociais, as pessoas que ela vislumbrou parcerias, enfim, ela está indo atrás. Não tem ninguém assim, ai, ela saiu com fulano, por isso que ela está conseguindo tal coisa. Essas histórias maldonas, sabe? Aquele clipe dela com a Simônia Simária, ela mandou por direct no Insta, olha como é que foi o contato. E aí a Simária, que já tinha fechado o DVD, ela olhou, é a Anitta mesmo? Nossa, é a Anitta! Não, a gente precisa pensar em alguma coisa. É aí que ela pegou essa música que bombou e fez, e por isso que tem um adendo no DVD, só por causa disso. Sim, e assim, está mais do que certo, ela quer trabalhar, ela quer fazer o nome dela, ela quer, enfim, mostrar que realmente ela tem talento. Eu acho que talento, gente, por mais que muita gente não goste do ritmo da Anitta, da maneira como ela se expõe, talento a menina tem. Tem. E o que ela está fazendo para construir a carreira dela é mérito dela. Então, assim, todas essas histórias de superação, de pessoas que foram lá, meteram as caras e conseguiram realizar seus sonhos, eu aplaudo. Eu também aplaudo. Embora, muitas vezes, a pessoa siga por um caminho que eu não seja, assim, exatamente o que eu gosto. É, você não admira aquele caminho, mas você admira a conduta, a garra dela de realizar os sonhos. Exato, então assim, é uma pessoa com muita bravura e ela merece, sim, aplauso. Claro que merece. Então por isso que a gente fala bem aqui, a Anitta. E quando ela faz bobagem, gente, quando ela destrata a fã, faz bobagem, a gente puxa a orelha dela. Que eu já puxei a orelha dela várias vezes aqui no programa, tá? Então, nós não somos puxa-sato, nós somos justos. É, justo, eu também acho, eu também acho. Vamos falar de outro assunto? Vamos, vamos sim. Olha, entrevista bombástica que o João Vicente Castro deu lá para o Fábio Porchá, viu? Ah, é? É, pois é. Ele, que assim, ele é humorista, ele pertence ao Grupo Porta dos Fundos. E aí ele ficou durante muito tempo sendo conhecido como o namorado das famosas, porque ele já namorou a Cléo Pires, a Sabrina Sato. Só que recentemente ele foi o grande vilão da novela Rock Story, mostrou que ele é um grande ator também. Já está cotado para outras novelas na Globo, rapaz, viu? Bom, ele deu essa entrevista aí para o Fábio Porchá e ele foi dar a opinião dele em relação ao Silvio Santos, né? A entrevista não foi, obviamente, só sobre isso, né? Mas um dos pontos foi a opinião dele sobre o Silvio Santos. E ele falou uma coisa que, assim, eu tenho visto que muitas pessoas nas redes sociais têm comentado a mesma coisa. Olha o que ele falou. O Silvio Santos é gênio e velho safado carismático. É um cara que revolucionou tudo, mas é muito velho a cabeça dele. Acho homofóbico muitas vezes, acho machista, misógino, acho um monte de coisa. E não acho que seja tolerável porque ele tem 85 anos, não. Mude, disse aí o João. Bom, e assim, eu tenho lido muitas pessoas escrevendo coisas nesse sentido. E volto a falar, isso não significa que o Silvio Santos seja uma má pessoa, que o Silvio Santos não seja um gênio, que ele não seja brilhante, etc, etc, etc. A biografia do Silvio Santos a gente já sabe. Mas, dados os últimos acontecimentos lá do programa dele, a gente tem ficado com um pouco, assim, de receio, um pouco um pé atrás, da maneira como ele tem colocado os participantes dele ali numa saia justa, né? Os participantes do programa dele. A Maísa tem sido alvo frequente das alfinetadas dele, o Dudu Camargo também penou na mão dele. Ele coloca uma mãe rascada. A Flore e a Lívia vivem batendo boca porque ele incentiva. Ele também coloca a filha dele, a Patrícia, em maus lençóis muitas vezes. E aí, tem alguns comentários que são fora do tom também, né? Mas assim, tem gente que fala, ah, ele é o Silvio Santos, ele pode tudo. Gente, não é bem assim, não é bem assim. É, você falou isso, teve uma vez que eu tava trocando de canal, isso faz tempo. E aí, ele praticamente obrigou, mas na brincadeira, né? Aquele jeitão dele. É, naquele jeito. A Ellen ia tirar a parte de baixo. Você viu isso? Eu não vi ao vivo, eu vi depois. Você viu depois. E parece que ela tirou, enfim, né? Mas não mostrou. Mas, gente, a gente tá falando de um programa que várias pessoas assistem. Programa pra família. Então, tem brincadeiras e brincadeiras. A gente tá falando pra pessoa ser exatamente quadrada. É verdade. É gostoso brincar, é muito bom. Mas, tem, eu acho que o tom passou um pouquinho. Exato. Minha ex-sogra falava uma coisa que era muito, que me marcou. Ela falou assim, não é porque a pessoa ficou velha, que ela virou santa. Lógico que não. Então, assim, a gente não tem que passar a mão na cabeça só porque, ah, tem 85 anos de idade, tal, releve, etc. Não é porque ele já chegou a uma certa idade, é dono do SBT, é um dos maiores comunicadores do país, que ele tem o direito de falar qualquer coisa e também colocar os convidados dele do programa a todos os tipos de situações vexatórias. Então, assim, o João Vicente de Castro deu opinião dele. E, assim, o que a gente reforça aqui é que, sim, concordamos que o Silvio Santos exagera às vezes. Jamais vamos dizer aqui que o Silvio Santos é uma péssima pessoa, até porque, gente, quem não sonha em estar ao lado do Silvio Santos, abraçar e tudo mais, pelo ícone que ele é. Mas, assim, ele pesa a mão às vezes. Ele pesa a mão. Então, assim, essa fala do João Vicente não é uma fala muito particular. Muita gente concorda. E, assim, nós amamos o Silvio, só que também achamos que ele pesa a mão às vezes. Sim, claro. Então, isso não diminui o fato, não diminui a nossa paixão por ele, não faz a gente deixar de vê-lo, né? Mas é que, realmente, tem alguns momentos que são exagerados, né? A gente não está desmerecendo todo o repertório, a história que ele tem na TV brasileira, enfim, não. Mas aí, está passando um pouquinho da conta. Presta só um pouquinho de atenção. Tem algumas piadas legais e tem outras que... Que não cabem mais. Uma conotação pesada, que a gente sabe, não é legal. Que desmerece as pessoas. Você não precisa disso. Exato. Se é que ele está assistindo, né? Enfim, ele não precisa disso. Ele é o Silvio Santos. Bom, bora falar ainda sobre SBT? Vamos. O que está acontecendo lá? Bom, ontem o pessoal na internet estava que estava querendo saber o que a maioria... Isa Silva estava fazendo na Globo. Então, o que aconteceu? Pois é, menina. Ela começou a postar no Instagram e no Twitter. Gente, estou aqui na Globo. E aí mostrou, fez videozinho dela andando nos carrinhos, naqueles carrinhos de golfe lá da Globo. A gente tem vídeo para mostrar, diretora? Tem. Tem para mostrar ou não? Não tem, né? Não tem. Ah, temos? Ah, legal. Então vamos mostrar. Ah, então mostra. Gente, olha onde eu estou. Eu estou andando no carrinho aqui ao vivo. Mãe, estou na Globo. Yeah. Tá, mas ela só mostrou esse. Ela postou, né? Ela fez vários posts lá. E assim, a hora que eu li aquilo eu falei, ei, o que essa menina está fazendo lá? O que ela estava fazendo? Nessa hora, fui lá, no mesmo momento, consultei as minhas fontes e aí eu descobri. Sabe o que a Maísa estava fazendo na Globo, gente? O quê? Ela foi participar do programa Lady Night, que é o programa da Tata Vermec. E é um dos poucos programas do Multishow que são gravados lá dentro da Globo mesmo. Porque a Tata faz várias coisas lá na Globo e aí eles conseguiram um estúdio para ela gravar lá. E tem toda a infraestrutura da emissora que é muito boa e necessária para o tipo de programa que a Tata tem feito. Então a Maísinha foi a convidada aí da Tata, vai participar dessa segunda temporada, que vai estrear em outubro no Multishow. E deu uma entrevista lá para a Tata. A gente ainda não tem detalhes de como foi, mas foi isso que ela foi fazer lá. E o engraçado é que nas redes sociais o pessoal já começou a especular um monte de coisa, né? O que eles especularam? Ah, então é você a substituta do Evaristo Costa. Ai, que imaginação boa. E aí foi engraçado porque assim, tanto a SBT quanto a Globo entraram nessa brincadeira do suspense da Maísa, né? Aí o Twitter oficial da Globo pegou e mandou uma mensagem do tipo Ai, aproveita a sua passagem por aqui, lindinha, tal, não sei o quê. Aí o Twitter do SBT foi lá e falou assim Ei, eu vi que você apagou as nossas fotos, tá tudo bem? Muito bom, muito bom. Porque o pessoal começou a falar assim, isso é traidora, tá deixando o Silvio Santos, tal, não sei o quê. Brincando. Nada disso, gente. Nada disso. O SBT, inclusive, autorizou a ida da Maísa lá para a Globo para participar desse programa. Assim como também havia autorizado a ida do Celso Portioli no começo do ano para a Globo para participar do programa da Tata Werneck. Olha que legal. Só que a diferença é que o Celso não ficou fazendo post lá dentro do Projac. Pelo menos eu não lembro disso, tá? Se ele fez, me desculpa, gente. Eu não vi. Mas ele não ficou fazendo tudo isso, não deu tanta projeção. O pessoal não ficou perguntando o que ele vai fazer na Globo. A Maísa é uma menina, ela brinca. E ela, gente, ela sabe como mandar nas redes sociais também. Ela deixou o povo todo curioso. Só que, Maísinha, desculpa, eu estraguei seu segredo assim que você chegou lá. Acabou. Acabou esse mistério. Eu publiquei na hora lá no estande. Ela participou daquele programa também do Multishow da Fernandinha. Ela gravou, vai, Fernandinha? É, eu acho que eu vi no Instagram dela que ela levou uma tortada na cara. É uma brincadeira que eles estavam fazendo, bem engraçado. É do Multishow, só que esse programa, por exemplo, da Fernandinha, não é gravado lá na Globo. Ah, entendi. O Multishow alugou uma mansão pra Fernanda Souza, né? Pra ela gravar esse programa dela. Uma casa maravilhosa. Então, assim, não é feito em nenhum estúdio. É numa mansão mesmo que o Multishow alugou. Esse programa da Tata Werneck, se eu não me engano, se eu não me engano, é o único, na verdade, do Multishow que é gravado lá na Globo. Porque, assim, embora o Multishow seja a empresa parceira da Globo, né? Seja da mesma companhia, são empresas diferentes. Então, assim, não tem como o custo de uma ser empurrado pra outra, né? A gente nem sabe se o programa da Tata Werneck é gravado de graça lá no Multishow, né? Sim, sim. Talvez o Multishow tenha que pagar uma alocação de estúdio. Não sabemos, não sabemos. Não dá pra saber. Estou aqui só especulando, porque são empresas diferentes, né? E eles utilizam mão de obra, espaço da Globo, isso gera custo pra empresa. Mas, assim, é o único gravado lá na Globo. Então, se porventura vocês virem mais algum outro artista de outra emissora lá fazendo suspense também, pode ser que seja pra participar do programa da Tata. Até vou fazer assim, vou deixar você vendo o videozinho aqui que eu vi no Insta dela. Ah, isso é show! E aí eu já volto aqui pra gente papiar. Olha que gracinha. Maravilhoso. Elas brincam muito. Viraram crianças, né? Praticamente. O Gabi, o que a gente fala agora, meu amor? Bom, a gente acabou de falar da Maísa. Vamos falar aqui, ontem a gente deu a notícia também, de outra pupila do SBT, a Larissa Manoela, que comprou aquela mansão estonteante lá em Orlando. Linda! Sim. Mas sabe por que? Aí a gente caiu do cavalo. Sabe por que? Por que? Por que? Por que? Sabe por que que ela fez toda essa divulgação de abrir, de mostrar e tudo mais? Por que? Na verdade, é um hotel. Ah, gente. Ela transformou aquela mansão num hotel. Num hotel? Exato. Por isso que ela fez toda a decoração da casa, né? Dos oito quartos e tudo mais, contando a trajetória dela, inspirada na carreira dela e tudo mais. E a ideia é que ela alugue os quartos, a casa, por completo, sei lá, para os fãs endinheirados. E ela tá pedindo uma bolada pela diária. Pra você ter uma noção, a diária é de 999 dólares. 999 dólares. Quase 3 mil reais aí. Quase não. É mais de 3 mil reais por dia pra ficar na mansão de Larissa Manoela. Então, assim, ela tá transformando num hotel. Então, ela não vai ficar... Foi tudo jogada. Exato. Por isso que ela fez essa grande divulgação na Caras. E essa casa, ela não vai morar nela. Não vai nem passar por lá. Inclusive, ela tá procurando outra casa, maior ainda do que essa que ela comprou, que é pra ela tirar os dias de descanso dela e curtir a cidade. Ah, entendi. Essa aí era só pra ganhar um dinheirinho a mais. Exato. Exato. E olha, já tem gente que já reservou a casa. Já? Agora pro mês de agosto. Já tem fã endinheirado que conseguiu fazer a reserva. E assim, é a maneira dela que ela encontrou onde ganhar o dinheiro dela, né? Essa grande maioria. É uma maneira honesta. A gente só ficou meio assim, poxa, deu um trote na gente, né? Sim, sim. É, ela tá usando a mídia pra isso. Aliás, muita gente usa pra tantas coisas que não são tão úteis, né? Exato. Ela tá fazendo o dela. Então, você já sabe, se você quiser ficar na casa da Larissa Manoela lá em Orlando... Custa tanto. Você já tá divulgando. Vai ter que juntar muita moeda do troco do pão, do troco do açougue aí. Vai fazer um cofrinho grande pra passar um dia lá. Ô, Gabi. Mais de 3 mil reais. Gabi, você acha que foi ideia dela ou dos pais? Porque eu acho essa menina muito esperta. Ela é esperta. Mas assim, eu acho, sem brincadeira nenhuma, esse valor muito absurdo. Muito absurdo. Surreal. Porque com esse valor de 999 dólares a diária, você aluga uma casa lá em Orlando, não com as mesmas instalações, né? Mas assim, você não paga esse valor de 999 dólares, não. Você aluga casas lá por diárias de 200 dólares, por exemplo, que tem inclusive piscina. Olha. E são bem localizadas perto do parque, né? Eu não tenho essa informação. Nunca aluguei. Assim, a única diferença é que você não tem a decoração da Larissa Manoela. Mas convenhamos, gente, você paga 999 dólares pra ver uma foto da Larissa Manoela estampada na parede. Vamos pensar na economia. Leva seus pôsteres lá pra tua viagem. Pendura na casa. Tem foto na casa, é. Tá tudo certo. Tem foto nessa mansão pequenininha. Tem foto. Tem alguns elementos aí da carreira dela. Enfim. É, é, é. Eu acho que tá cobrando muito caro. Enquanto tiver gente disposta a pagar, a menina vai ganhar dinheiro. Mas quem sabe faça uma pechincha aí, né? Daqui a pouquinho a gente fofoca mais uma vez. Dá, dá tempo, Rô. Mais uma? Bom, temos um chamado aí para os fãs de Luan Santana. Tem fã de Luan Santana aí? Então se prepare, gente. Dia 2 de agosto vai estrear o programa dele lá no Multishow. Ah, é verdade. Mas 24 horas antes, já então a partir do dia 1º de agosto, vai rolar uma espécie de reality show com Luan Santana. Então assim, o Multishow durante 24 horas vai acompanhar toda a rotina dele. Vai mostrar ele escovando os dentes, jantando, enfim. Fazendo um monte de coisa que você não tá acostumado a ver. Nossa, vai ser demais. E se você quiser interagir, dá pra participar pelo site do Multishow. Meu amor, muito obrigada por essas duas semanas. Muito obrigada você também. Ai, obrigada. Logo eu tô de volta segunda-feira. A nossa diva Regiane Tapes estará de volta no comando do Revista. Um beijo, a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.